Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método após hotfix De você estar criando carros moded pessoal Tá, é, né, hoje, acho que foi hoje, pela manhã Eu acho que hoje galera, ou ontem Aqui ontem eu não fiz Mas enfim, é, o método de carros moded Não funciona mais né galera Aquele método que eu postei com o serviço bugado e tal Não funciona mais Mas já temos uma nova forma de estar criando carros moded solo Tá, usando o RC bandido Beleza pessoal, então vamos lá Eu vou estar mostrando aqui Eu vou fazer essa Sand King aqui Moded, tá bom Galera, é, eu vou mostrar até a parte do hotfix Que aconteceu também Pra vocês verem aí aonde que aconteceu O hotfix aí, beleza pessoal Pra fazer esse método aqui galera Vou começar aqui já explicando Deixa eu só descer aqui do carro, tá E vou explicar pra vocês Pessoal, a gente tem que vir do bunker Tá, a minha restauração está no bunker Eu nasci no bunker e vim do bunker pra cá Mas eu vim de opressora Você pode vir com buzade Você pode vir com carro de rua Você pode vir de carona, de táxi De jegue, de cavado, de jumento Você não pode vir com teleporte Ah, vou mais rápido irmão Vou vir de teleporte Não vai funcionar, tá bom Não vai funcionar Você tem que vir do bunker tranquilamente pra cá Beleza? Façam isso Show? Galera, pra fazer esse método aqui A gente precisa ter a arena, claro A oficina da arena E ter aqui a parte do mecânico da arena Tem que comprar o mecânico da arena aqui Pra poder fazer Ter a opção de modificar os carros Beleza? Galera, também O método não vai usar mais o serviço bugado A gente vai usar o serviço do Gerald Então o que a gente vai fazer Vamos vir aqui em contato E vamos ligar para o Gerald Tá bom? Liga para o Gerald Para ele mandar aquela mensagem Do serviço Tá bom? Opa Cliquei no errado Pera É no Gerald Tá bom pessoal? Aqui ó Cadê ele? Aqui ó Gerald Chama o Gerald E solicita o serviço Para ele estar te mandando Beleza? Aqui galera Solicitar o serviço Tá bom? E ele vai te mandar o serviço Eu vou mostrar para vocês galera Onde aconteceu o Hotfix Quando a gente entrava no carro aqui Para poder apertar o botão options Ou start estiver no PS4 Ele é expulso Apertei aqui Para ir no mapa E ele é expulso Onde aconteceu o Hotfix Tá bom? E aí pessoal É o seguinte Agora o que a gente vai fazer Eu vou passar o mod do bandito Ah irmão Tem o método de passar De deixar o bandito mod Não galera Não tem Por enquanto não tem Beleza? Então eu vou vir aqui ó Vou dar Deixa eu me afastar aqui Que sumiu a setinha Tá bom? Vou dar a seta para a direita aqui Tá? A gente vai acessar A mecânica do carro Não precisa fazer nenhuma modificação Beleza? Pode voltar Clica para sair Tá bom? E agora a gente vai vir aqui No carro Que a gente quer fazer a modificação Tá? Muito simples Tá bom? Vamos levantar o celular E vamos no serviço do Gerald Tá? Aqui é o seguinte galera Clicou no serviço do Gerald E setinha para a esquerda Sem parar Tá bom? Clicou no serviço do Gerald Setinha para a esquerda Sem parar Ó Vou iniciar aqui Ó Cliquei Setinha para a esquerda Setinha para a esquerda Sem parar Tá bom? Vai aparecer o lobby Às vezes nem aparece o lobby Tá bom? Vou apertar para sair Confirmei E a gente vai estar na arena É... Sem nada né? Sem o carro E olha só A Sand King como tá pessoal Olha só que topzera Tá bom galera? Topzera demais ó Mod fácil Muito fácil Tá bom? Sem serviço bugado Tinha gente que tinha problema Eu vi até um brother falando aí Que tinha social club do... Do filho e tal Que não tinha como... Né? Tava registrado como menor Não tinha como adicionar o serviço Enfim É... Agora não precisa mais do serviço bugado Tá bom pessoal? Galera Eu vou ensinar uma diquinha Que eu vi no canal do Tio Zão Noob Tá bom? Uma diquinha que eu vi no canal do Tio Zão Noob Vamos acelerar o carro do lado de fora Vocês viram que a minha placa Era zerada? E aí ele pega a placa Numerada Tá bom? Ai mano Pô Meus carros estavam fazendo tudo com placa repetida Tá bom Tem essa forma aqui Beleza? Eu vi lá no canal do Tio Zão Noob Já queria mandar um salve pra ele aí Brigadão pela força de sempre Vamos vir aqui em Gora Propriedades, tá? Centro de Operação Móvel E vamos solicitar o Centro de Operação Móvel Beleza? E aí agora a gente Vai salvar esse carro lá E pronto Tá bom galera? Se você... Galera Eu creio eu Que tinha como dar setinha pra direita E fazer uma modificação Lá na oficina Pra poder salvar O carro Tá? Eu creio eu Eu não fiz Tá bom? Tô gravando esse vídeo rapidinho Por que pessoal? Porque eu e o Mano Enoque Do canal E.M. Glitch Estamos gravando Um novo método Aí uma forma Não sei se é novo Eu acho que não é nem tão novo assim Mas enfim Uma forma de tá trazendo Os trajes com capacete colorido Tá bom galera? E hoje vai sair lá no canal Do Mano Enoque O canal chama E.M. Glitch Tá na descrição Tá bom? Capacetes colorido Traje topzera Um traje muito louco aí Todo combinando Com capacetes colorido Tá bom galera? Então E aí eu não tô tendo muito tempo aqui Já tô gravando dessa forma Aqui rapidinho Tá bom? Devido a gente tá na correria aí Pra tá gravando nos dois canais Vai sair no canal do Mano Enoque Tá? O canal E.M. Glitch Vai tá na descrição E vai tá saindo aqui No canal do Hermano também Tá bom? Se você não conhece Um canal de traje Top ainda Para de procurar Porque você acabou de encontrar Pela parceria sempre Mano Tamo junto Tá bom? E galera O método é esse Salvou o carro ali No centro de operação móvel Pronto Novo método de criar carros moda De funcionando perfeitamente Mais fácil né? Sem o serviço bugado Tá bom? Pessoal O vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto I've been all around